Fala galerinha do canal Alfa Caçador Mais um dia no mato pessoal Olha aí pessoal, a César Tinha milho aqui tudo Olha aí Olha aí o bicho comer Olha aí Comida aí, a macaxeira Olha aí Tinha muito milho aí, olha o cano Não tem comida não Tá acabando já Né Escreve aí Nossa bimona tá aí Ó, toca ela Lá, viu Então é isso aí pessoal Bora pro vídeo Tamo junto Valeu Fala galerinha Tamo aqui pessoal Já posicionado na tocaia Vendo aí Tocaria aí Tudo bem feitinho Olha o teto Botei uma lona já Porque tá parecendo que vai chover Tá Tá Tão dando ele já Agora aqui no momento Três horas da tarde Tá A seva tá aqui na frente Tá Distância boa Nós sabemos aí Ó Nós sabemos Beleza Já fizemos a regulagem Já fizemos a regulagem Da tocaia pro ponto Né Deu Tá Tanto tá perto Tá uns Dez metros mais ou menos No máximo Tá Fizemos a abertura pro tiro E fizemos a tocaia uns dez metros de distância Já mostrei pra vocês lá O milho tá comido Né E Bora ver o que que tem pra nós aí hoje Beleza A tocaiazinha tá aí Vendo aí Pode ter uma nossa rede camuflada aqui atrás Aparentemente Cês tão vendo claro Porque aí nós tá Aí é bom Mas tá bem escurinho por dentro A tocaia A lonazinha cobrindo aí Tá Aí eu vou virar aqui pra vocês Vendo aí A frente toda de palha Feita embaixo E aí o buraco lá Acho que tá a serra lá Cês tão vendo lá O campo de visão tá muito bom Vai lá Levantar um pouquinho Aí Tão vendo lá Bora ver se A gente dá sorte hoje A serra nova, né Mas tá comida já Foi botada Botada quarta-feira Tá É bem comida já Pra hoje Beleza Então é isso aí Ah tá Fala pra vocês Hoje a gente tá usando Dois chumbas aqui Dois tipos de chumbas Rifle round premium Vocês sabem que eu gosto muito Do round premium E o thunder Tamo usando o thunder também Beleza Aí o que que eu fiz Eu engatilhei E deixei a carabina aberta Pra Dependendo do que vinha Eu colocar O magazine De acordo, né Se for Um animal maior Vou botar o thunder Se der tempo, né Mas eu vou deixar assim Pra ver o que que vai dar Beleza Nossa escultura cantar no lugar Tudo no grau Valeu pessoal Tamo junto Bora pra ver Tchau E aí 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 E aí